Peixe, né? A gente tá chegando em sexta-feira santa, que o pessoal tá na procura do peixe mesmo nessa época, né, Evandro? O que que tem de peixe, então, aí no armazém da família, pro pessoal de casa comprar, Fernanda? Então, ó, Evandro, são essas três opções que eu comentei. E a gente continua falando do peixe porque é o seguinte, a Prefeitura de Curitiba, aí junto com a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, tá colocando na cidade 13 pontos de venda de pescados frescos. Então, o pessoal, a gente tá mostrando aqui as opções do armazém da família, opções bem mais em conta do que nos mercados convencionais, mas a Prefeitura vai disponibilizar 13 pontos espalhados pela cidade em praças, aí perto de parques, em ruas movimentadas aqui nos nossos bairros da capital, justamente pra auxiliar o pessoal que deixou pra comprar o seu peixe aí de sexta-feira santa, de páscoa, de última hora. Então, são 13 pontos espalhados pela cidade que começam a funcionar nesta quinta-feira. Então, quinta, sexta, sábado, vai ter ponto disponível na cidade e a gente separa alguns locais pra falar, olha só. Nós vamos ter ali na Cruz do Pilarzinho, inclusive pertinho aí da RIC TV, na Rua da Cidadania do Boa Vista, aqui pertinho de onde estamos, na Rua Adílio Ramos, no Terminal do Barreirinha, na Praça 19 de Dezembro, ali no sítio cercado, na Praça Carlos Raul Heller, na Rua Isaac Ferreira da Cruz, na Praça Largo Padre Albino Vico. Então, são vários pontos, como eu comentei, 13 pontos aí pela cidade, onde o pessoal vai achar aquele peixe fresquinho, aquele pescado, pra celebrar a Páscoa. Então, fica a dica pra vocês, são 13 pontos, cada um deles tem um horário específico, alguns começam na quinta, vão até sexta, outros funcionam quinta, sexta e sábado. Então, fica a dica, acessando o site da Prefeitura, acha todas as informações, mas ninguém vai ficar sem peixe nessa Páscoa. Ou num dos 13 pontos da Prefeitura, ou no Armazém da Família, o pessoal acha, sim, como comemorar essa Páscoa que tá chegando, Evandro. Verdade, Fernanda, obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos já dar um giro pelo que tá acontecendo no mundo também?